A Mercedes divulgou as primeiras imagens do novo GLE 450 AMG Coupé, o concorrente direto do BMW X6, que será apresentado ao público no Salão de Detroit, em janeiro. Na Europa, todas as versões serão equipadas com sistema de tração permanente, 4MAT, em câmbio de nove marcas. Embaixo do capô, o GLE 450, recebeu um motor V6 3.0 biturbo, de 367 cv de potência, acoplado à transmissão Dynamic Select, com o modo Sport+, como equipamento de série. Alguns detalhes exclusivos da AMG também vêm na musculosa Mercedes, como para-choques esportivos, saias laterais e rodas de 21 polegadas. Com 4,9 metros de comprimento, 2 de largura e 1,73 de altura, é baseado na mesma plataforma do novo ML. Só que o GLE terá uma configuração um pouco mais tradicional, com o objetivo de substituir diretamente o Classe M no futuro. Em seu lançamento, além da GLE 450 AMG Coupé, a nova Classe GLE estará disponível nas versões GLE 350D, com o motor V6 3.0 diesel, com 258 cv e GLE 350, equipada com o motor V6, de 3.0 a gasolina, com 333 cv de potência. A versão GLE 63 AMG, concorrente da X6M, será lançada no segundo semestre do ano que vem, provavelmente equipando um motor V8 5.5 biturbo de 570 cv. va.com. Legenda por Sônia Ruberti